Agora meu filho, chama! Oh minha vaquerinha, não deixa eu ser vaqueiro não Ou não, vai embora pra cidade Fica aqui comigo em José Silva A partir de agora é certo, o Silva junto é Silva E por aqui tudo é difícil E com você é melhor que a galera Chega o fim de semana A gente vai para o Borrodes Ainda tem a turma do chapéu Gosta de dançar piseiro bom E mas se você for embora E eu não sei dançar Borrodes Aí eu fico jogado, fico embriagado Nação no piseiro, sozinho apaixonado Eu fico jogado, fico embriagado Nação no piseiro, tiro o pé Vem, vem, vem! Fala, não deixa eu ser vaqueiro não Ou não, vai embora pra cidade Ou fica aqui comigo no seu tacão Oh minha vaquerinha A galera dos biauzinhos Não, vai embora pra cidade Fica aqui comigo, chama! E por aqui tudo é difícil E com você E chega o fim de semana A gente vai para o Borrodes Ainda tem a turma do chapéu Gosta de dançar piseiro bom E mas se você for embora E eu não sei dançar Borrodes Aí eu fico jogado, fico embriagado Dançando piseiro, sozinho apaixonado Eu fico jogado, fico embriagado Dançando piseiro, sozinho apaixonado Olha, não deixa eu ser vaqueiro não Não, vai embora pra cidade Fica aqui comigo no seu tacão Olha, minha vaquerinha Olha, não deixa eu ser vaqueiro não Não, vai embora pra cidade Fica aqui comigo, é José Silva! Cadê o grito das minhas vaquerinhas aí? Sucesso pra galera curtindo dançar E quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima Corao! 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 E quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima E quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima Obrigado.